Olá, Grandes Super-Heroes com o VAMO! Bom, vocês podem ver aqui, eu estou com algo em pé, graças ao meu tripé que eu ganhei de Natal. E vou começar o primeiro vídeo de 2018 falando do meu balanço dos filmes de Super-Heroes 2017. Foi uma churrada só pra nós, hein? O critério que eu vou usar é a avaliação para colocar os argumentos do filme. Eu não vou fazer assim, tipo, de mal a pior, de melhor a pior, como já fazem outros críticos de outros sites, ou até mesmo aqui, o pessoal que... o pessoal que vai no YouTube também utiliza esse método. Porque isso é uma coisa que vale muito do critério que cada um escolhe. Utiliza pra avaliar. E eu usar isso aí seria um pouco... um pouco picareta da minha parte, usar esse mesmo critério e... E... parece que é uma coisa assim, mas meu marido é com as outras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Ao argumentar o que eu vou fazer assim, por ordem cronológica e lançamento de cada um, quando eu equivoco em apenas assim, aos filmes, aos seis filmes do primeiro semestre de 2017, é... de fevereiro pra junho, aí eu vou falando... Vou colocando, assim, de ponto positivo. O que que eu achei interessante, que o filme é legal, vale a pena assistir. E também o ponto negativo... O que que não é muito... que... É meu falho, meu problema... é meu problemático. Que aí, dependendo do critério de cada um, numa balança, ele vai ver o que é... O que que é pior, o que que é melhor. O que que é melhor, o que é pior. É, isso é uma coisa muito variável, porque eu vou... Eu vou usar só esse esquema, né? O ponto positivo para o ponto negativo, ok? Então, vamos lá, começando, se imaginando, mas... Primeiro, eu vou começar falando de... Lego Batman. Lego Batman foi um desenho... Usando o famoso personagem psicômico, o Batman. Usando como protagonistas... Os personagens montados de uma fabricante, famosa fabricante que usa o demarque, chamada Lego. Eu confesso que eu não levei muita fé nesse filme. Eu não levei muita fé. Eu fui mais, assim, a nível mesmo de curiosidade, pra ver como é que é. Eu confesso que, assim, ele me superou muito, o filme. Eu... Eu esperava muita coisa. De ponto positivo para destacar esse filme, ele... Por ser um desenho que usa brinquedos montados, ele se permitiu fazer algumas coisas que acho que seria muito difícil imaginar. Você vê uma produção gigante, de... Altíssimo orçamento... Estourado... Até estourado até... Chegar ao nível que... Ao nível de... Coisa assim... Maluca que o filme faz. Tipo... Tipo... O Coringa sendo representado como o grande vilão na trama, ele consegue... Ele consegue... Ele consegue... É... Ele traz ali um... Mas não deu a pena nem que a Warner é a proprietária da DC no cinema. E... E trouxe, por exemplo, uma coisa que você até imaginava pensar isso no... Isso não era uma produção... Mega produção... Na minha action. É... Eles trazer... Voldemort... Sauron... Apenas também o King Kong... A bruxa Amado Oeste... É... Uma coisa... É... É... Um nível de doideira que esse filme promove. É... É... Essa coisa que esse filme se demitiu... É... 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 É precisar ver a ideia do que o filme se emitiu. E... Aí traz... Um nível de destruição em World nun City... Que... Um... Um... que... um nível de destruição em... ...igual... Que é um... 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 Só que... Um... Ele nunca ia pensar esse ponto maluquice. Esse nível de escapismo que o filme promove. Também é um ponto bem positivo que eu achei legal no filme. É o fato dele trazer... Por serem brinquedos montáveis, O 3D fica sensacional. A movimentação dos bonetos. Imagina trabalhar que deve ter dado. Deve ter dado para os coitados animadores. Tentar animar e movimentar esses bonetos. Um tipo de frame. O serem que eles utilizarem para movimentar esses bonetos. Deve ter dado um trabalhão para os coitados animadores. É uma perfeição. Como eles começam a pensar que eles são brinquedos. Ele também... O roteiro também apresenta um... O roteiro é algo que faz. Apresenta alguma coisa muito rasinha. Ele também apresenta um tema interessante. Falando do dilema do herói. Principalmente um art dramático do... O grande herói, o Batman. Em sua vida solitária. Vivendo... Vivendo ali numa... Naquele dilema. Se morrer. A quem que ele vai deixar com merdeiros e tal. Tem esse... Isso aí são os pontos positivos que o filme apresenta. Ele simplesmente... E também a base de alguns pontos também. Alguns vilões do... No lugar do Batman. Apresenta... Também que aparece ali. Para você ver como... 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 Como bem disse. É... Esse termitivo é isso. O... Que foram criado originalmente com... Do jazer dos super amigos. Com os super gêmeos. É... É umas coisas assim que... Bata uma nostalgia. Que vale a pena assim pra... Pra ser assim... Pra ver. É um filme puramente pra criança. Isso até chega a ser um... Um das coisas assim... Um grande ponto até negativo. Porque... Um ponto até negativo. Porque... O... O... O Bater... Também às vezes... Tem uma coisa que fica um pouco raso. Tem umas piadas meio bobinhas. Hahahaha. Binho potloides. Hahahaha. Hahahaha. Que... Que às vezes pode incomodar um pouco no filme. Se você é fã do Batman mais hardcore. Gosta daquela história mais sombria. Mais pesada. Pessoal de casa escondar a mão com a mão do Fragmiller. Acho que com certeza você... Não vai baixar esse filme. Você... Você vai achar esse filme em um... Como absurdo. Então... Um... Como absurdo. Então... Já recomendo que... Não... Não assista. A não ser que... Você tem... Tive algum filho pequeno. Que... Que... Que é... Peu filho criado. Peu filho pequeno. Tudo bem. Se você quiser se divirta. É... 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 Puramente... Pra vender boneco. Eu posso perguntar... Por exemplo... Isso. E agora vamos comentar sobre London. London foi um filme que começou realmente pra valer ao ciclo do super-horpe cinema em 2017. Esse filme foi uma grande surpresa geral pra tudo, foi o que ninguém esperava que pudesse ser um filme da magnitude que era. De ponto positivo que eu posso destacar esse filme, está na questão do roteiro. Um roteiro que apresentou uma história bem mais consistente, menos delirante, menos abusiva, menos mirabolante, com um tom mais realista. Eles pegaram bem assim, na essência do mote, do arco do quadrinho importante que é o velho Logan e trouxeram um tom, um filme melancólico, melodramático, que marcou a despedida do grande Jackman de papel. Ele, assim, ele arrasou esse papel, foi foda a interpretação dele. Um velho, sobrecarregado, amargurado. Uma história onde ele é um mundo futuro, meu distópico, onde ele é o único sorvete de uma raça mutante, e por ser o único sorvete de uma raça mutante, ele é perseguido por uma organização que criou ilegalmente outros mutantes. Em 2016, a parte X23, que é a sua filha, a interpretação do Logan Jackman nesse papel, depois de anos de ver meu papel, sinceramente, foi sensacional. Ele fechou com chave de ouro todo o seu ciclo no papel, e depois do filme, foi um melodrama total. Eu também achava também um bom desempenho que foi o seu dublador, o Isaac Pardami, que também fez um desempenho na voz, a interpretação da voz, foi sensacional. Casou muito bem com a representação dele no filme. Esse dublador, assim como ator, também tá assistindo um personagem que também faz anos que a gente já faz esse papel. Desde a época que dublava a série, a série de Mara que passa lá no Globo, lá no 90, foi sensacional. A interpretação dele, carregou todo o peso nas costas, no papel, em um Wolverine que ninguém esperava. Outro ponto positivo que eu mostro da cara desse filme é o fato de que, como ele foi lançado em uma classificação limite, chamado de nos Estados Unidos de Air Rated 18, 18, ou seja, para maiores de 16 anos, uma classificação que, quando um filme desce, recebe uma classificação desse limite, onde o terror é alto, o que tornaria inviável para ser lançado no cinema, principalmente no aspecto comercial, como é que você vai te falando, esse filme se permitiu a um monte de coisa que não se vê tanto em outros super-heróis que, por exemplo, no universo Marvel, o Wolverine mais violento, mais, assim, B10, matando com suas garras da manta, onde sai sangue, e tem um monte que ele também, quando se exanga, fala palavrão à vontade. É uma história mais crua, mais barra pesada mesmo. Ele se permitiu isso. É um Wolverine dos quadrinhos que realmente todo mundo esperava para ver. Um sujeito mais amargurado, mais solitário, a sua essência ali era o que faltava. e foi uma despedida ali, tipo, com chave de ouro. Isso vem também com uma fotografia excelente, principalmente nas cenas de um deserto, onde temos ali uma aspecto de rude movie, temos ali um aspecto bem experimental de rude movie, onde ali as peças de cores, assim, amarelas quentes, daquele aspecto bem escaldante, até desconfortar o espectador. Até desconfortar. É, a sensação. Aquele crinomenocólogo pesado. Outro destaque também, que foi um bom ponto positivo desse filme, é o Patrick Stewart, que ficou também demais no papel do professor Xavier. Ele fez o papel do professor Xavier como ninguém estava acostumado a ver. É uma imagem mais humana, mais frágil, doente. Não aquela figura, por exemplo, do imponente mentor, equipe mutante, o homem. Não, essa vez ele estava ali no limite da vida, estava para morrer, e foi bacana. A menina que fez a chirurgia também foi sensacional, super belezinha, cara. Você sabe tão bem as suas grafadas, e quando ela sempre não falava, ela também mostrava que era fazer meio aquele tipo assim, tipo assim, uma versão feminina menor, me lembra a cultura, dura de rua, durona, até morrer. Foi sensacional, incrível. Foi de imagem, de filminho. Ele tudo assim, tem muita coisa. A trilha sonora também é sensacional, dá um aspecto bem melodramático, inclusive, especialmente na série dos créditos finais quando toca uma canção, uma canção do George Cash, que realmente você sente ali um tom despedida do personagem. Ele é uma obra-prima assim, de super-herói, bem diferente, completamente experimental, inigualável, dá um filme que vale a pena você assistir como uma obra-prima do cinema. Agora, de ponto negativo, é meio difícil eu tentar colocar isso nesse filme, porque foi tão bem assertivo. Eu poderia dizer que o único ponto negativo que o filme tem, não é tanto o filme, mas é assim, se você for inventar, de colocar, de colocar, se tu faz esse filme dentro do universo cronológico da franquia mutante, que já é bagunçado, já é tão bagunçado, se você fizer isso, cara, sabe o que vai acontecer? Porque se eu sair separado em algum furo de roteiro, que vai acabar estragando a experiência. Então, eu recomendo que quando você for assistir um filme, ou assista uma história à parte, não tente querer introduzi-lo na linguagem cronológica do universo cinematográfico dos mutantes, porque senão você vai ficar com a escrita cabeça. E agora, um Power Rangers. Go, go, Power Rangers! Esse filme foi uma produção em parceiro da Miles Goethe com a Saban, contou a direção do Jim Izraelit. Ele foi inspirado na famosa franquia de superiores coloridos, que foi lançado lá dos anos 90, que é uma adaptação das séries japonesas do Dobu Satsu da franquia Super Sentai. O que eu posso avaliar de ponto positivo que esse filme apresentou? Bom, um dos pontos positivos que eu achei interessante foi a maneira como o filme conseguiu introduzir bem no modo da trama, nesse que fosse o reboot, uma pegada bem diferente. Eles mostraram uma introdução em comum, por exemplo, os cinco componentes de formação original, o Jason, o Zach, o Billy, a Trin e a Kimber, eles tinham se conhecido na escola em âmbito dos anos. Eles fazem uma coisa meio parecida com o clube dos cinco, onde ele mostra os cinco... É que classe são os oitenta, né? Os cinco ali se encontrando na detenção, na detenção na escola. Aí vão se aventurar numa pedreira, onde lá conhecem um objeto macho, uma espécie de pé do poder, que é a chave para levá-los ao norte da Osorno e o Alpha V. E é lá que eles vão ser treinados para serem enrages e combater a termina Rita Repulsa, que é despertada depois de muitos anos. É assim que eu trato o modo roteiro. É, a pegada que eles chamam de uma coisa mais sombria, e também mantendo aquela pegada cômica que tinha na série, foi uma coisa sensacional, foi uma coisa bem equilibrada, que eles conseguiram colocar na trama. Eu, também, outro ponto que eu também estaco, que foi muito bem no filme, foi o desempenho da Elizabeth Banks como Rita Repulsa. A maneira, principalmente assim, a maneira como ela ficou bem caracterizada, de frente daquela versão meio caricata, bem infantilóide, nessa, a mulher que mais ficou assim caracterizada no papel, convenceu assim, o tom de imponência, de meto, ao mesmo tempo que deu até aquele tom bem sensualizado da personagem, mas sensualizado de uma forma, não tão provocante, mas de uma forma mais charmosa, mais charmosa. Foi um dos pontos que eu achei positivo. Outro ponto que eu também estaco, o desempenho dos cinco atores que faziam os Power Rangers, do R.G. Silla, também foi sensacional. Ele era o que mais roubava as cenas como o Billy, o Rei de Azul. Então, era um maneirismo de ouvir ele ser bem tipicamente nerd, como o personagem era na série clássica. Inclusive, até o momento em que teve essa questão de introdução, foi ele falar abertamente do seu aspecto autista, que é curioso, colocar com essa característica, ainda mais que ele, assim como na série, ele é um uniforme azul. O azul, para quem não sabe, é a cor oficial do movimento autístico. Faz até essa associação, foi bem interessante com o personagem. E tem outras coisas assim, bem legais, os easter-ex que o filme faz, tem um filme que remete à série clássica, a pequena ponta de dois atores da série clássica, que aparecem com uma personal homenagem, também é tocado a famosa Caçamburgo, o Power Rangers, em um tom diferente, e uma cena faz-credito que até dá uma pista, uma sequência que vai ter a presença do tome. Tudo isso deu no filme, foi um dos pontos positivos que achei um ponto bem acendido no filme. Agora, quanto ao ponto negativo, o que eu posso destacar, o ponto negativo que o filme apresentou, foi a maneira como eles mal trabalharam, a presença do Zeca, o Regê Preto. Ele foi completamente inútil na trama, foi muito mal desenvolvido. O ator escreveu para interpretar o papel do Ludling, até que se sai, tenta se esforçar para fazer o desempenho bem, até que não sai mal. Ele foi bem prejudicado pelo não ter desempenhado tanto o seu desenvolvimento e personalidade, ficou... deixou um pouco desejado no filme. Entendeu? É, é, é isso, é assim, as coisas que, de ponto negativo, posso destacar do filme.